Aleluia Nossa citação de Deus Soberano Deus Soberano Deus Obrigada Senhor Até aqui O Senhor nos ajuda Até com o Pai O Senhor tem nos fundos Então Deus Nesta noite O Senhor possa Abençoar os aumentantes A sua filha da tua idade Aqueles que não puderam afetar Mas se o Senhor possa preparar Para aqueles que gostam de fazer Senhor leve o teu povo em paz Leve a tua igreja em paz Debaixo da tua proteção Debaixo do teu Deus E da tua proteção A tua palavra diz Que nós estamos sempre juntos Então nós oramos Pai agradecendo Porque o Paulo O Paulo Que o Paulo vai na tua casa Nós glorificamos A tua presença Neste dia Nós voltamos a ti Senhor Não o meu Porque o Paulo É o tempo da igreja Mas tudo o Senhor Vamos dar em nome do Pai Filho E o Espírito Santo